Vamos lá gente, continuar falando sobre o desenvolvimento dos bebês. Eu postei um vídeo aqui sobre qual a idade de colocar o bebê sentado. E houve até uma certa discussão nos comentários. Ótimo, que bom a contribuição. Mas a pessoa traz que não pode colocar o bebê sentado antes de 5 meses ou em posição de pé, em pezinho, antes que ele demonstre interesse e capacidade de ficar de pé. Isso vai acontecer depois dos 9 meses. Bem, é o seguinte gente, a nossa espécie, a espécie humana, ela é totalmente dependente de tudo. Para se alimentar, para se desenvolver, para se ligar afetivamente. Nós somos diferentes dos outros mamíferos. Se você deixar um bebê sozinho, ele não vai conseguir nem sequer se alimentar. E o desenvolvimento é a mesma coisa. Um princípio básico é observação. Logo em seguida, outra mãe fez uma colaboração trazendo Ah, que meu bebê de 5 meses já senta sem apoio. Ah, meu bebê de 3 meses só quer ficar em pé, Daniel. Eu quando pego ele já se estica todo e quer ficar, e tá risado e brinca, adora ficar em pé. Você não pode fazer isso com o seu bebê de maneira alguma, gente. Você pode fazer. Você pode estimular o seu bebê da maneira que você quiser. Só apenas bom senso. Observando esse bebê. Então, o bebê pode ficar em pézinho, sim, com 3 meses. Pode ficar sentado com 3 ou 5 meses. Você vai respeitar. Eu sugiro que você dê uma olhada no outro vídeo aqui. Qual idade deixar o bebê sentado. Digita lá, Daniela Portela, no YouTube. E vai aparecer o vídeo para você dar uma... Eu faço uma revisão maior. Então, você pode colocar o seu bebê. A partir das primeiras semanas de vida, você já começa a estimular o seu bebê. Nada de deixar o bebê deitado em posição horizontal o tempo todo. E esse bebê não pode ter nenhum tipo de movimento. Observe a necessidade do seu bebê. Então, se você tá vendo que o seu bebê gosta de ficar sentado e se diverte, já fica irritado quando fica deitado, porque ele quer ficar observando as coisas, estimule isso. Pegue o seu bebê ao colo. Às vezes, um bebê não tem capacidade de fazer aquilo sozinho. Então, ele só vai fazer aquilo sob supervisão. Um bebê de 3 meses não fica de pé. Mas, se ele demonstra interesse, já tem tônus em membro inferior, ele fica esticadinho, você pode brincar com ele à vontade. No máximo, isso vai durar alguns minutinhos. Você brincando com o seu bebê ali. Não é que você vai pegar e puxar o seu bebê com 3 meses pela mão ou com as duas mãos e tentar fazer que ele ande. Não é isso. Mas, não tem problema algum você colocar esse bebê ereto. Se ele demonstra interesse, ele já começa a apresentar essas capacidades. Estimule o seu filho sem medo, gente. Tudo que é natural, tudo que é com a ajuda, auxílio do cuidador, será bem-vindo. E não vai fazer mal algum para o seu bebê. Não pode complicar demais isso aí. Se tiver amor nessa relação, se você não tá forçando nada, se você não tá artificializando esse movimento. Então, por exemplo, com os andadores, tem alguns suspensórios, né? Que você tá tentando forçar que o bebê adquira um grau de habilidade que ele ainda não tem. Não é esse o objetivo. Você tá só estimulando o seu bebê. E isso aí vale pra qualquer idade, tá bom?